Foi instalada nesta terça-feira uma comissão especial para acompanhar, estudar e analisar a utilização da língua brasileira de sinais pelo poder público. O presidente é o vereador João Mendes de Jesus. Nós tivemos em dezembro do ano passado uma reunião aqui na Câmara, no auditório, para tratar desse assunto. Então, recebemos aqui várias pessoas surdas, deficientes, auditivas, e daí surgiram questionamentos, por exemplo, a respeito do atendimento no serviço público. O surdo tem dificuldade de acesso ao serviço público na saúde, tem dificuldade na educação, claro que ele não fala o português, ele tem a sua língua gestual, é uma língua agora oficial, e a gente, pensando nisso, resolveu então instituir uma comissão para tratar, para acompanhar essa questão junto ao poder público. Esse é o objetivo da comissão especial, é trazer para dentro da casa, da Câmara, pessoas deficientes, auditivas, surdos, para que nós possamos debater com eles. Quais as deficiências? O que eles precisam? O que o Estado, o que o governo, o município tem que fazer para dar atenção, para atender a demanda desse público?